Música Não joga o chita, eu gosto do teu sembrante Não joga o chita, eu gosto do teu sembrante Meu rosto belo e formoso, lábio de verboio de diamante Meu rosto belo e formoso, lábio de verboio de diamante Não joga o chita, eu gosto de você, não deixe eu fazer pecado Nós pegamos o nosso cavalo e vamos dar uma forte interna a povoar Nós pegamos o nosso cavalo e vamos dar uma forte interna a povoar Música Gaúcha, gaúchita, eu gosto do teu sembrante Gaúcha, gaúchita, eu gosto do teu sembrante Seu rosto belo e formoso, lábio de verboio de diamante Seu rosto belo e formoso, lábio de verboio de diamante Na porta do nosso passeio, gaúcha, eu tenho um pensamento Nós entra dentro da igreja, joelha, nós tá pra fazer o casamento Nós entra dentro da igreja, joelha, nós tá pra fazer o casamento Seu rosto belo e formoso, lábio de diamante